E aí galera, eu sou o Duda do Flamboyant e comecei a surfar graças ao Jordão. Jordão, satisfação lhe ver, viu meu irmão, ver você na filmagem aqui com outro amigo nosso aqui de casa, tá? E com você, meu irmão, de muitos anos, quase 40 anos aí, comecei a pegar onda com você em 84, 85, graças ao seu incentivo, que você foi lá no Flamboyant e fez aquela molecada toda comprar prancha e surfar. E até hoje a gente pega onda aí, né? Bom ver você, bom ver nosso campeão Robson Siri, grande representante do nosso esporte segipano, grande fera, gente boa demais, né? Então, fico feliz de que o mundo é pequeno e o nosso amigo chegou aí e tá junto com vocês aí também, né? Tudo, isso é coisa de Deus, as energias boas aí que sempre se encontram aí, tem essa conexão. Abração, beijão pra vocês, cara. Valeu, Duda. Valeu, fera.